Beleza galera, aqui é a Tarlene da V8 Mecânica, esse é o nosso plantão de oficina Galera, vou mostrar uma curiosidade pra vocês aí, poucas pessoas às vezes sabem Você sabe por que que esse reservatório de direção hidráulica tem esse pininho aqui pra cima? É justamente pra servir como respiro A gente tá fazendo aqui a troca do fluido e a gente tá girando as rodas aqui várias e várias vezes Gira mais aí, Mingau, por favor Vou mostrar pra vocês, toda vez que ela dá fim de curso Em vez de dar o cálcio hidráulico, o ar que tem ali, ele sai pelo suspiro Aí deu pra ver? Muito bacana né? Então aquilo ali serve como suspiro, eles tanto servem pra entrar ar, como servem pra poder sair o ar também Porque ali, à medida que você fica exterçando a direção O reservatório, ele tende a baixar um pouquinho o fluido e aumentar um pouquinho É pouca coisa, mas vocês viram que dá diferença Então, essa tampa tem que ser sempre higienizada, tem que estar sempre limpa, viu galera? Ela não pode ficar agarrando sujeira nela não Bacana? Muito legal essa aí né? Grande abraço pra vocês, até mais!